Fala, gente! A saída do zagueiro Murilo já é um risco no Corinthians, hein? Torcedor corintiano pode se preocupar, sim. Os italianos se aproximam do valor pedido pelo Corinthians. Eu vou falar o valor até agora, quanto eles chegaram, para tentar tirar o zagueiro, que é manchete do principal jornal italiano desta quinta-feira. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Esse conteúdo tem o apoio do OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo, e você pode baixar no link que está na sua descrição. Você tem que baixar o OneFootball porque ele é completo. Tem a página do seu time do coração, você pode ativar as notificações do Corinthians, por exemplo, e receber todas as informações do Coringão, tá bom? E tem também, claro, os melhores momentos do Campeonato Brasileiro, Série A e Série B em alta definição, assim que terminam os jogos. E você tem também no OneFootball, transmissão dos campeonatos, alemão, enfim, tem a Copa do Mundo feminina. Completar o OneFootball é o maior aplicativo de futebol do mundo. Peço pra você baixar no link que está na sua descrição, que você mostra a força dos cafezeiros da FIAL OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo. Gente, ontem eu não pude gravar um blend pra vocês e também não fiz também o Café da FIAL, o nosso programa ao vivo, porque não sei se já deu pra reparar, eu tô com uma gripe violenta, ontem minha garganta fechou, não conseguia realmente falar. Ah, muita dor de garganta, tosse, era impossível gravar um vídeo, tá? Hoje eu não estou 100% recuperado. Vocês vão observar no vídeo, mas eu vou tentar passar pra vocês o que está acontecendo. Deixa o likezão aqui, tá? Pra ajudar no canal. É muito importante o like de vocês. Olha só, em relação ao zagueiro Murilo, tá? O torcedor corintiano tem que ficar preocupado, sim, tá bom? Eu tô com saúde suficiente pra falar algumas verdades aqui e trazer algumas informações pra vocês. Hoje o Murilo é capa do Corrêa de Esportes, que é talvez o principal jornal italiano relacionado a esportes. A capa diz o seguinte, né? Nápoles precisa de 20 milhões. Eu vou lembrar que esses 20 milhões a gente trouxe com exclusividade, foi o pedido do Corinthians no mercado para os clubes interessados. Primeiro, a gente trouxe uma proposta de um clube italiano há muito tempo com exclusividade. Essa proposta, eu trouxe o valor pra vocês, foi uma proposta de 8 milhões de euros, né? Que os italianos ofereceram pelo Murilo. O Corinthians respondeu que não, que só queria 20 milhões de euros, tá? 20 milhões de euros. Deixa eu ver aqui na... Pra gente colocar aqui quanto que vale hoje, né? 20 milhões de euros. Eu vou colocar aqui pra vocês, só pra gente entender, tá? 20 milhões de euros em reais, tá? 106 milhões hoje, tá valendo aí. O Murilo é o que pediu o Corinthians para os clubes italianos, tá bom? Agora, já subiram a proposta. Eles estão se aproximando, né? Do valor pedido pelo Corinthians. Há uma distância ainda? Há uma distância. Hoje, o valor, né, que a Fiorentina e o Nápoles chegaram pelo Murilo é de 12 milhões de euros, tá? Isso é uma informação que eu apurei hoje. 12 milhões de euros foi o máximo que chegou pelo Murilo. E o que o Corinthians pede? 20 milhões de euros. Nós estamos falando de uma diferença de 8 milhões de euros. Parece que é muita coisa, mas é aí que tá que eu vou explicar pra vocês, né? Nós estamos falando de 12 milhões de euros, são 63 milhões de reais. No caso aí do Murilo, o Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do jogador. Os 8 milhões de euros que foram oferecidos no início, 42 milhões, fica um pouco distante, bem distante. O Corinthians já rejeitou. 12 milhões de euros o Corinthians também não aceitou. 63 milhões de reais. Mas aí, o que eu queria passar pra vocês é o seguinte. Essa diretoria foi a mesma que falou que só aceitaria 15 milhões de euros pelo Roger Guedes, tá? 15 milhões de euros, 78 milhões de reais. Foi o que essa diretoria disse que venderia o Roger Guedes e por outro valor não venderia. Isso a gente sabe que aconteceu, até trouxe isso pra vocês. Lembrando que essa diretoria aceitou a primeira proposta que chegou pelo Roger Guedes de 10 milhões de euros, tá? Foi a primeira proposta. Esse negócio do Roger Guedes... Ah, ano passado eu tive propostas e eu não saí por causa do momento. Que momento, velho? Você quer um momento pior do que esse que você está deixando o Corinthians? As vésperas de uma decisão num clássico contra o São Paulo, numa semifinal de Copa do Brasil. Ano passado eu rejeitei porque o momento do Corinthians não era bom. O momento do Corinthians era melhor ano passado. O momento do Corinthians era melhor ano passado, tá? Porque o Corinthians se classificou pra Copa Libertadores na América. O Corinthians se classificou pra Copa Libertadores na América, que muita gente esquece, sem passar por pré-libertadores, meu querido, tá? O Corinthians vivia um momento melhor ano passado. Porque chegou até a brigar pelo título em alguns momentos do Campeonato Brasileiro e se classificou pro Campeonato Brasileiro, tá? Direto pra fase de grupos, não passando nem por uma pré-libertadores. E o Corinthians chegou à final da Copa do Brasil. Então o Corinthians chegou à final da Copa do Brasil com o Vitor Pereira e se classificou direto pra fase de grupos da Copa Libertadores na América no Campeonato Brasileiro. O momento do Corinthians ano passado era melhor. Não vem com esse papinho, não. Ah, eu saí do Corinthians ano passado porque o Corinthians vivia um momento difícil. Que momento difícil, rapaz. O Corinthians sempre vive momentos difíceis. O Corinthians vive num momento difícil, historicamente. O momento do Corinthians esse ano é pior. Briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Já foi eliminado da Libertadores na fase de grupos, meu filho. E agora, né, o que resta é disputar uma sul-americana, que é a sobra pra quem foi eliminado da Libertadores, e é estar na semifinal da Copa do Brasil com chance de chegar à final e só abandonou o time na semifinal. E tem todo o direito. O dinheiro é seu, a vida é sua. Mas não venha, sabe, com papinho furado, não. Pelo menos a maioria pode engolir. Eu não. Eu penso. Eu penso. Eu analiso o que todo mundo fala e eu penso, tá? Ah, eu não aceitei porque o momento era pior. Que pior, rapaz. Que momento era pior? Pior é hoje. Esse ano tá pior que o ano passado. Bom, voltando pro Murilo. Por que que eu fiquei aqui bravo nessa questão? Porque a diretoria que falou que venderia por 15 vendeu por 10. Então, torcedor corinthiano, fiquem preocupados, tá? Porque os italianos, a cada semana, sobem a proposta. Subiram de 8 pra 12. E por que que há risco de saída? Porque se chegar em 15, eu não duvido nada que venham, tá? De 12 pra 20, tudo bem. A diferença é até um pouco distante. Agora, desculpa. Agora, de 12 pra 15, aí, meu amigo, a história é outra, tá? A história é outra, porque nós estamos falando aí, né? 15 milhões de euros, 78 milhões de reais, tá? Hoje eles ofereceram 12, né? 63 milhões. Então, torcedor corinthiano, comece a ficar preocupado, tá? Até porque eles contrataram o Lucas Veríssimo, que não estreia também. Não estreia. Não sei por quê. Porra, se contrataram, né? Machucado. Lucas Veríssimo, não estreia. Então, mas eles contrataram um zagueiro pra pagar 800 mil reais por um zagueiro. 800 mil reais por um zagueiro. Minha opinião, dava pra ter economizado nesses 800 mil com o Lucas Veríssimo, que não precisava mais, deixa o Murilo, deixa o Bruno, deixa o Gil e deixa o Caetano. Tá boa zaga. Tá boa zaga, meu irmão. Deixa esses, tá? E aí você pega esses 8 milhões, desculpa, esses 800 mil, põe mais 500 mil ou mais 800 mil, não sei. Faz uma proposta. O cara, o Alex Sanches ganhava 2 milhões lá por mês. Faz uma proposta, ele sabe que pra jogar no Brasil ele vai ter que ganhar menos. Oferece pro cara aí 1 milhão e 200, pronto, gasta o dinheiro no atacante. Esse papo, ah, mas ele é centroavante. Pô, meu irmão, joga os dois lá na frente. O Corinthians precisa de atacante, precisa se reforçar. Agora, esse vídeo é sobre o Murilo, mas eu falei de Roger Guedes, falei de atacante, porque o torcedor corinthiano tem que cair na real. E aqui nesse canal nós escondemos a verdade. Estamos diante da pior diretoria da história do Corinthians, estamos diante do pior presidente da história do Corinthians. Estamos diante do pior presidente da história do Corinthians. Fez tudo errado. Refém de jogador, de, enfim. Ah, mas fizemos uma promessa, fizemos uma promessa pra ele. Meu Deus, velho. Meu Deus. Enfim. Então, fiquem espertos, torcedores corinthianos, porque há um risco de saída, sim, do Murilo, tá? Porque os italianos, repito, a cada semana sobem a proposta. Agora, eu vou querer a opinião de cada um de vocês aqui. Vocês acham, eles que já chegaram em 12, porque eu tô informando aqui, inclusive Nápoles, Nápoles e Fiorentina, agora eu pergunto pra vocês, se chegarem em 15, Corinthians disse que só vende por 20, você hoje tem essa segurança? Você bota a fé que eles vão até o final sem receber 20 ou nada? Você acha que vai ser assim, hein? Ou 15 milhões? Lembrando que a diretoria tá largando, né? Tá largando. Final do ano tem eleição e o do Rio já abandona o cargo. Tá bom? Eu quero muita opinião de vocês, mas pra mim o risco é real. Lembrando. Trouxe o caso do Roger Guedes aqui só pra lembrar vocês que eles falavam que só venderiam por 15. Venderam por 10, tá? Venderam por 10. E agora? Ah, nós só vendemos por 20. E vendemos por 20 porque eu apurei, todo mundo sabe aí, tá aí os 20 aí. Mas eu mesmo já tô dizendo aqui, a culpa não é minha, porque depois vem torcedor cobrar. O senhor não falou que era 20? Filho, eu não sou o presidente. Se fosse, aliás, o Corinthians não estaria passando o que passa. Garanto pra vocês. E nem tenho essas pretensões e nunca terei. Tá bom? Mas chegaram a 12 e de 12 pra 15 são só 3 milhões. E eu não sei não. Se chegarem a 15, vamos perder o melhor zagueiro que nós temos. Falo aqui como jornalista e corintiano, a situação do Corinthians é horrorosa. Tá tudo bem. Tá todo mundo esquecendo que essa diretoria é pífia, que esse mandato é ridículo, que fomos eliminados precocemente do Campeonato Paulista, que fomos eliminados precocemente da Libertadores. tudo porque tá ganhando. Tá oito jogos sem perder, tá? Pô, maravilha. Que seja campeão. Mas não esqueçam que esse time é péssimo. É administrado de forma péssima. E que não vem jogando bom futebol, hein? Acordem. Depois não digam que eu não avisei. Tá bom? E não tô mal-humorado porque tô doente, não. É a pura realidade mesmo. Tá certo? Deixa o seu like. Agora deixa o seu like. Fica difícil, né? Tô bravo, pedi o like. Deixa o like. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista. Tamo junto, hein? Tá? Espero estar melhor. Em nome de Jesus. Pra trazer um blend pra vocês à tarde. Menino, eu vou trazer o lateral que a gente tentou contratar e não conseguiu. Ou não? Já não conseguiu mesmo, então deixa pra lá, né? E o Café da Fiel aos 18. Tá bom? Um beijo aí no coração de todos. Que Deus abençoe. Valeu.